Aplausos 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 Amém. Amém. Ah yeah, ah, 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 ah 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 ah, ah, ah ahh Se eu não entender, não responder, então eu escuto Eu só vou falar na hora de falar Então eu estou Eu só vou falar na hora de falar Eu só vou falar Eu sou Obrigado. 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 Obrigado, Carinas. Obrigado. Secretaria de Cultura. Até a próxima Tequilo Mestre. Despedindo com vocês. Obrigado.